Já estamos de volta com o HardSoft e este é o bloco dos games, mas antes eu quero que você conheça um pouco mais sobre a SCI Sistemas Contábeis, confira aí! Mascemos assim, ouvindo as suas necessidades, observando os seus métodos de trabalho. Pensando em sua rentabilidade, na praticidade de seus processos, no aprendizado do seu pessoal, na minimização de erros. E sim, nós sabemos o valor que um trabalho contábil preciso tem para que as empresas cresçam. Assim, nós também fomos crescendo. E a grande descoberta é que dependemos de pessoas. São pessoas que compram e decidem por nossos produtos e serviços. Que podem complicar ou simplificar, causar problemas ou criar soluções. São pessoas que escolhem parar ou inovar. SCI Sistemas Contábeis. Sistemas são diferentes porque nós somos únicos. Chegou o momento reservado dos games, para quem é apaixonado por jogos para computador. E o Anderson é o mestre aqui, né? Não tem o mestre do carnaval, professor Ciro? Tem. O carnavalesco. Os carnavalescos. Nós temos aqui o mestre dos games. É, carnavalesco. A gente vai apresentar aí o Sim. Sim. Confira aí. Sim é um jogo de plataforma misturado com puzzle, onde a gente controla aqui um adolescente que tem uma fobia social e que para conseguir lidar com essa fobia social, ele imagina um mundo de desenho em preto e branco. Então, o objetivo aqui é o quê? A gente sempre correr até encontrar aquela porta que dá acesso ao próximo nível. Então, o que eu fiz agora é inverter entre esses mundos aqui paralelos que ele tem, né? Inverte a gravidade também. Então, por exemplo, aqui para cima, ele é esse personagem aqui, uma pessoa, digamos, né? E se eu der uma seta para baixo, ele vira esse monstrinho, né? Onde anda, então, nesse outro mundo aqui, nesse mundo paralelo. A gente tem que procurar pela porta, aqui eu retorno, né? Por outro lado e consigo, então, passar de fase. Os comandos aqui são os mais básicos possíveis e imagináveis aqui, que seria só os direcionais. A seta para cima, para baixo, para direita e para esquerda, para movimentar aqui o personagem ou pular, né? E a seta para baixo para que ele se inverta aqui para outro mundo. Então, por exemplo, cheguei até aqui, tenho que ir para outro mundo e pular nessa plataforminha aqui que vai fazer com que essa outra área aqui também vá andando aqui, vá mudando. Então, por exemplo, ali acionou essa área. Então, eu vou voltar para cá, subir novamente. Pode ver até que a própria música vai mudando também, conforme cada um desses mundos que eu estou. e consegui, então, chegar até essa outra porta, né? O visual é bastante simples, então, agora aparecem os primeiros inimigos. Não posso ir para cima ali desse local aqui, senão uma planta acaba me devorando. Se eu ir para outro mundo, posso passar aqui tranquilamente que elas não me atacam. Então, posso ir lá por cima e pulando elas ou vir aqui por baixo e andando aqui dessa forma. A gente tem que descobrir, então, para que lado tem que ir, na verdade, né? Então, eu cheguei até aqui. Tive sorte de não cair em cima de uma semente dessa para a planta não acabar me devorando. A gente tem que ir saltando. Aqueles olhos ali são só temáticos, né? Enfeite para poder trabalhar essa história, essa fobia, né? Que são todos olhando para ele e tal. E consegui chegar até uma outra aqui, a alavanca, né? Que desceu e pude, então, passar novamente de fase. E é claro que vai, conforme a gente vai andando aqui, vai dificultando, vai aumentando o nível de dificuldade, né? Então, aqui já não tem nenhuma saída. Se eu for para o outro lado, né? Então, agora existem esses, não seriam inimigos, né? Seriam essas engrenagens ali girando, serras, que daí podem acabar matando quando eu estou desse outro lado aqui, né? Então, eu tenho que sempre ir invertendo e andando. Aí, assim, eu vou procurando para chegar até a próxima fase. Eu pulei até aqui. Aí, aqui eu tenho que correr, que daí aquela parte lá vai girando. Volto para cá e, novamente, eu encontrei a porta. Então, é isso aí, né? Esse puzzle que a gente tem que ir trabalhando, pensando para descobrir como é que se passa de fase. Aqui, se eu ir para o lado, eu vou acabar sendo devorado. Então, inverto, venho até um próximo ponto, inverto novamente. Aí, aqui tem algumas dessas alavancas aqui, né? Acabei sendo devorado, caí lá. Então, aqui o segredo é o quê? Agora a gente tem que pular, inverter, acionar as duas rapidinho e vir para o lado de cá. Esperar uma plataforma se aproximar e pular nessa plataforma. E, assim, a gente consegue chegar até aqui, essa outra área, né? Tem que inverter aqui para o outro mundo. Lá está a portinha. Então, a gente tem que tentar agora entender como chegar nessa portinha, né? Por qual lado, né? Então, essa aí é a temática, essa seria a proposta, né? Do SIM. Valeu pela dica, Anderson. E lembrando que para ficar por dentro das últimas notícias do mundo dos games, é só acessar o nosso blog ou redes sociais para conferir as novidades sobre games, jogos, consoles, eventos e muito mais. Não deixe de conferir. Beleza? Bom, agora vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco o Hardsoft volta com mais informação para você.